Quer aprender o assunto frações para o concurso de PEF de uma forma rápida e simples? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, que ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, energia lá em cima. Correção do quis, assunto, frações. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes da correção, vamos trocar uma ideia. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por quê? Sempre que rolar um conteúdo, vai chegar o vídeo para você. Rolou a publicação, vai chegar o vídeo para você. Então, pessoal, não se esqueça. Ativem o quê? Ative as notificações, o famoso sininho. Em algum lugar aqui embaixo, vai ter um botão vermelho. Está escrito lá, inscreva-se. Aí você vai dar dois cliques, né? Clicou no botãozinho vermelho, vai aparecer o sininho. Dê um novo clique. Aí, pessoal, tudo lindo. Você está inscrito no nosso canal. Beleza? Agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão. Sem mais delongas. Vamos à nossa correção do quis. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram. E agora, aqui estão, pessoal. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Simbora. Uma operação de varredura manual atingiu um total de 91 ruas. Em quatro sétimos delas, estavam trabalhando seis garis por rua. E nas demais, sete garis por rua. Por rua. O total de garis utilizados nessa operação. Então, pessoal, vamos lá. Simbora. Primeira parte da operação. Beleza? Seriam os quatro sétimos delas. Quatro sétimos de quanto? De 91. Do total de ruas. Sim ou não? Quatro sétimos delas. Ou seja, quatro sétimos de quanto? De 91. Aí, pessoal, já coloca aí no bate-papo. De dadou, multiplicou. É isso aí. Quatro sétimos delas. Quatro sétimos das ruas. Ou seja, do total. De dadou, multiplicou. Legal? Então, olha a quantinha. Quatro sétimos de quanto? De 91. Aí, pessoal, existem duas maneiras de você fazer isso daqui. Multiplica por quatro e depois divide por sete. Ou simplifica. A forma mais rápida, com certeza, é a simplificação. 91 dividido por sete. Simplifica aqui o 91 com sete. Vai para o cantinho, para não atrapalhar. Ó, 91 dividido por sete. 9 dividido por sete vai dar... Vai dar um. Um vezes sete, sete para nove. Dois abaixo um. 21 dividido por sete vai dar três. Resto zero. Então, 91 dividido por sete vai dar treze. Treze vezes quatro, cinquenta e dois. Então, o que significa esse cinquenta e dois, pessoal? Nessa primeira parte, a varredura ocorreu em cinquenta e duas ruas. Beleza? Muita calma nessa hora. Então, nessa primeira parte da operação, a varredura ocorreu em cinquenta e duas ruas. Só que cada rua tem seis garis trabalhando. Então, para saber o total de garis nessa primeira parte, eu vou pegar o cinquenta e dois e vou multiplicar por quanto? Por seis. Aí, vamos lá. Cinquenta e dois vezes seis vai dar doze. Vão um. Tranquilão, ó. Seis vezes cinco, trinta. Com um, trinta e um. Então, qual é o total de garis nessa primeira parte da operação varredura? Trezentos e doze. É, trezentos e doze o que, Marcão? Garis. Legal? Então, essa foi a primeira parte da operação varredura. Qual seria a segunda parte? Os demais. Vou colocar aqui de azul. A segunda parte seria os demais. As demais, os demais não, né? As demais ruas. Então, como é que eu encontro as demais ruas? A primeira parte ficou com quanto? Com cinquenta e dois. Então, para saber as demais ruas, eu vou pegar noventa e um. E vou diminuir de quanto? De cinquenta e dois. Então, quantas ruas sobraram para a segunda parte da nossa operação varredura? Noventa e um. Noventa e um. Menos cinquenta e dois. Quanto é que dá noventa e um menos cinquenta e dois? Vai dar trinta e nove. Trinta e nove o quê? Ruas. Então, a segunda parte da operação ficou com quanto? Com trinta e nove ruas. Só que agora, cada rua tem quantos garis? Sete. Então, total de garis... Vou colocar aqui de vermelho. Eu tenho um toque. Vamos lá. Para ficar igual ali. A segunda parte. Tem trinta e nove ruas. Só que agora, cada rua tem o quê? Sete garis. Então, para saber o total de garis, eu vou pegar trinta e nove. E vou multiplicar por quanto? Por sete. Continho. Engole o choro e se embora. Vou apagar aqui. Para a gente fazer essa nova conta. Trinta e nove. Vezes sete. Vamos lá. Sete vezes nove. Sessenta e três. Vão seis. Sete vezes três. Vinte e um. Com seis. Vinte e sete. Então, duzentos e setenta e três o quê? Garis. Somando, trezentos e doze da primeira com duzentos e setenta e três da segunda, vai dar quinhentos e oitenta e cinco. Trezentos e doze da primeira com duzentos e setenta e três da segunda. Olhando aqui as opções, gabarito, letra C de churrasco da aprovação. Pessoal, espero de coração ter ajudado. Se você gostou, dá um likezinho aí nesse vídeo e, cara, vamos juntos nessa. Falta muito pouco para a sua prova, para a sua aprovação. Acompanhe a gente aqui no nosso canal. Sempre rola uma publicação, vídeos, correção do quiz, várias dicas e fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Beleza? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.